Mas você é um globo terrestre? Abre aí a câmera. Vai. Cadê? Isso. Abre o Jornal. É, ali, eu boto pra compor cenário, né? É, esse é porque tem muito cara que assiste os meus produtos que são terraplanistas. Eu boto... Tá, você pode mostrar pra gente onde fica localizada a Macedônia, Bruno Formiga? Não dá, meu irmão. Tá lá atrás do cenário, aí tu quer me quebrar, pô. Não tem nem falar a sua... Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Não, vai aí, não... Pega, pega. Pega lá, pega lá, pega lá. Pera aí, pô. Calma lá. Pô, vai cair um aqui, ó. Não cai na cadeira, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Achei a Micronésia que serve pra vocês. Não, Micronésia não. Olha lá. Não, a Micronésia tá aqui, ó. Deixa eu procurar a Macedônia. Não é micro, né? Pra vocês ver, é grande, né? Vai jogar contra a Itália e teremos transmissão da TNT Sports no estádio TNT, viu? Quer dizer... Esse era o gancho, né? Esse era o gancho. Boa! Eu quebrei tua história, né? Entendi, né? É, não, mas tudo bem. Eu vou chamar um cara agora... Eu vou chamar um cara agora que sabe localizar a Macedônia. Porque ele é o rei do jogo. Caraca, até a Europa subiu do mapa aqui. E ele vai representar a TNT Sports muito melhor do que Guilherme Beltrão fez. Eu estou falando de Luiz Felipe Freitas. Alô, noizinho, boa noite pra você. Boa noite a todos. Você pega aqui o mapa da Itália, Bruno Formiga. Você sobe e vem pra direita. Você vai alcançar a Macedônia. Você desce mais um pouquinho. Você vai alcançar a Macedônia. Primeiro passando por Itália. Eslovênia. Bulgária. Continuou direita. Continuou de Croácia. Jugoslávia. Tem um estreito de 2KM pra quê? Pra Bósnia. Depois volta um pouquinho mais de Croácia. Aí você tem Montenegro. Virou Macedônia do Norte. Tá ali. Não tem mistério. Achou? Boa noite. Achei o Vaticano. Andorra. Mônaco. Suíça. Hungria. O Bruno Formiga. Esse globo pro Luiz. Porque você não é merecedor de ter o globo terrestre. O Luiz é um gênero. Achou a Eslovênia, Formiga? Achou a Eslovênia, Formiga? Achei não. Olha esse mapa aqui. O negócio é bem pequenininho, caralho. Como que eu vou achar isso daqui? Porra. Não tem ali. Gente, existe isso aí. Pronto. Tem sim uma lupa pro Bruno Formiga. Cara, ele tá completamente perdido. O cara tá ofendendo. Não, vamos lá, vamos lá. O cara tá ofendendo. Itália. Achei a Itália. Vai. Aí vou pra cima. Achou a Itália. Não. Que pra cima a Albânia, não existe Itália pra cima a Albânia. Ele só achou a Micronésia. Você tá na Itália, quando você sai por Veneza ali em cima, você tá na Eslovênia. Achou a Eslovênia? Não. Não é possível. Achei o Vaticano aqui. Que pariu? Suíça. Achei a Suíça. Suíça. Achei a Suíça. Tô na Suíça. Não. Então volta pra Itália. Desce ali, olha, pega mais ou menos no meio da Itália. No meio da Itália. Tá no meio da Itália? Eu tô aqui. Tá no meio da Itália? No meio da Itália. Tô sentindo a brisa. Agora não tem um mar à direita da Itália? Não tem um mar à direita da Itália? Tem, tem. Perfeito. Aí tem a Grécia do outro lado. Isso, aí você... Pô, mas não tá não. Calma, a Grécia é mais pra direita. Você tem que chegar um pouquinho menos. O meu irmão vai reclamar que o cara fez um mapa com Deus. Porra. Ó Deus. Vai, cara. É, reclama aí. Eu não sei mais o que explicar. Se você tá pulando da Itália pra Grécia, você não tem o que fazer mais. Desculpa, não tem mais o que fazer. Meu irmão, vou te mostrar aqui. Bota o mapa aqui. Bota o mapa aqui. Vamos lá. Vou achar a Itália aqui. Itália. Tá, olha aqui. Itália. Tá. Itália. Aí tu anda pro lado aqui. Olha aí, 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 aí. Mas assim, você conversa aqui no meu mapa. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho aí. Sobe um pouquinho aí. Sobe a tua mão de um pouquinho. Aí cheguei na Albânia. Aí. Albânia. Aí um pouquinho acima. Aí ao lado, vai. Iugoslávia. Ah, porra, então não tem jeito. Pô, mas aí eu não matei o macetão. Ele é de 1970. Pô, você é o macetão. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Pô, você tá de brincadeira comigo. Então, no mapa que eu tenho, não existe a macetão. É isso? Não, lógico que não. Se tem, Iugoslávia, eu não tenho macetão. Pô, cara. Você desburra, cara. Ah, meu amigo. Aí a culpa aqui, ó. União Soviética aqui no mapa. Vocês querem ver a União Soviética? Aqui, ó. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porra. Olha lá. Aqui no meu mapa tem onde eu tô na Guerra Fria ainda. Olha aqui. Olha lá. União... É por isso que tinha alguma coisa estranha? Eu sabia, cara. Olha lá. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha lá no meu mapa. Pô, de quando é esse mapa, cara? Que porra é essa que apareceu aqui em casa? Eu tenho uma relíquia, né? Pelo que eu entendi. Tem. Que relíquia, cara? Nesse mapa eu não era nem nascido. É por isso que ele tá com o Delay, pô. É por isso que ele tá com o Delay, pô. Ele tá em 1970, pô. Chama o próximo convidado aí, por favor, cara. Porra, pô, vocês tão desespeitando o Endelira, irmão. Desespeitando o Luiz me esculhambando aqui com o mapa dos anos 80. Ah, meu Deus do céu, cara. Ô, Endelira. Muito boa noite pra você, né? Já peço desculpas de antemão aqui pelo Bruno Fulmigo que está transmissão. Tchau.